Música Estou notando que você está cansado Meu pobre e velho adorado Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Música Quando te vejo, dá um tristonho nesse jeito Se entremecer meu peito, abusar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Se é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre ao teu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papazinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era e da criança Não me sai mais da lembrança Seu carinho e seus cuidados Eu fiquei grande e vou seguir no meu caminho E você ficou velhinho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao teu lado Meu pobre pai, seus passos longos nesse ar Seus cabelos branquearam Teu olhar escureceram A tua voz, quase ninguém Ei, não ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuidar de você Sou eu, meu pai Meu papazinho Meu papazinho Não precisa mais chorar Sabe aqui e não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou seu dia Sou seu tempo, sou teus passos Sou sua luz e sou teu braço Sou teu filho e abençoado Quando te vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Acusar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou me cuidar Sem a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho Estarei sempre ao teu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue, papazinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Quando te vejo tão tristonho desse jeito Se entrevescer meu peito Acusar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou me cuidar Sem a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho Não tenha medo, meu velhinho Adorado Estarei sempre ao teu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue, papazinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era e da criança Não me sai mais da lembrança Seu carinho e seu cuidado Eu fiquei grande e vou seguir no meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao teu lado Eu compre, pai, seus passos longos nesse ar Seus cabelos branquearam Teu olhar escureceu A tua voz quase ninguém não ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuidar de você sou eu Meu papazinho Não precisa mais chorar Sabe aqui, não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu dia Sou seu tempo, sou teus passos Sou sua luz e sou teus braços Sou teu filho abençoado Perito dos pais, parabéns!